Oi gente, boa noite pra todo mundo, todo mundo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Eu já tive que fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês um pedido que chegou agora de noite, de moletom. Só que é de moletom masculino, eu pedi 12 peças. Vou mostrar pra vocês, eu pedi short, calça e jaqueta. Pedi short de moletom assim, ó. Eu pedi esse daqui no GG, veste uns 50. 48,50 eu acho. Porque eu achei que era pequeno, entendeu? Eu pedi G e GG, só que é um tamanho bom, bem grande. Esse aqui veste uns 48, tranquilo. 48 dependendo até uns 50. Ele tem zíper nos bolsos, entendeu? Tem zíper dos dois lados. Os bolsos até bom, grande. Atrás é assim. É o moletom, só que é um moletom bem diferente, entendeu? Esse daqui eu não tinha visto nada, ele é mais liso. Então, eu pedi esse aqui no GG. Esse aqui é no G. São cortes masculinos. Aí, ó. Aqui tem um zíper aqui do lado também, ó. Tem zíper aqui desse lado. E tem zíper aqui desse lado. Então, eu acho que... Ele tem dois bolsos. Tem aqui em cima. E tem esse do lado. São quatro bolsos, né? Dois de cada lado. Ó. Ah, e tem um atrás também. Tem esse aqui atrás. Só que lá no tamanho G. Peste um 44, 46, por aí, ó. Muito bom o material deles. E de sete... Sete bermudas de moletom masculino. Esse aqui é diferente. Só que ele tem zíper em cima. O modelo dele é zíper aqui. E desse lado. São dois zíper. E aqui atrás tem um bolso e atrás do meia. Esse tá dando pra época da reflexa. E o cordão dele é de reajuste, entendeu? Dá pra você apertar, ó. Pra você ajustar na cintura. E tem elástico aqui atrás também, ó. Tem uma elástica também. Muito bem feito o material. Masculino esse aqui. Mas esse pedido foi todo masculino. Esse aqui é outro modelo. Esse aqui não tem bolso atrás. Tem só aqui, ó. Esse detalhe aqui, ó. É zíper. Todos eles tem zíper no bolso. É melhor que não perde as coisas, né? E mais, ó. Não tem maneira de colocar a celular no bolso. Esse aqui ajuda a ser zíper. E evita de deixar cair. Aí, ó. Só não tem... Esse aqui não tem bolso atrás, ó. É mais liso. O gê é um tamanho bom. Pra ficar... Pra que esse por ser moletom, entendeu? Pra não ficar muito apertado. Esse aqui é lindo, ó. Esse aqui tem bolso atrás. Tem bolso aqui do lado. E aqui do lado. São quatro bolsos. Cinco bolsos esse aqui tem. Aí, tem uns detalhe na ponta do cordão, ó. Aí, eu acho que dá pra ver, né? Tipo uma borrachinha. Interessante esse aqui. Elástico, entendeu? E tem cordão. Esse aqui é um G. Esse aqui tem bolso. Igual os outros. Aqui não dá pra ver porque é preto. Entendeu? Mas tem zíper. Aí, ó. Como que vocês veem? Vocês não estão mostrando, né? Aí, ó. Tem zíper. Entendeu? Dos dois lados. Tem dois bolsos. Tem esse bolso aqui de cima. E tem esse bolso aqui de lado, ó. Aí, tem até essa negocinha, ó. Fica. Desce do bolso. E tem bolso atrás. Cordão pra reajustar, entendeu? E a laxa. Aí, ó. Não dá pra ver, né? Se vocês quiserem o contato, me chamam no Instagram da loja que eu passo pra vocês. Isso aqui eu consegui pesquisar no YouTube. Eu achei esse fornecedor. É de Goiânia. Aí, ó. Isso aqui tem um detalhe no... É tipo um bolso. Só que não é bolso. É só um detalhe. Do lado. Zíper. Ah, desse lado aqui tem um bolso. Esse é o bolso. Porque pelo menos zíper tem, né? Não. É um bolso falso. Só deve estar com o detalhe mesmo. E tem um bolso aqui em cima e aqui de lado. Ah, e um atrás também. E, ó. Então, tem dois bolsos. E esse detalhe embaixo na perna. Só o detalhe. Só com zíper. Bem estiloso, velho. Ah, eu pedi duas calças também. Eu pedi duas calças masculinas. É pro meu rapaz. Ele pediu pra pedir pra ele. Eu pedi pra ele. Ela tem tipo um zíper grosso. Tem zíper no bolso também. Tem zíper aqui. E tem de cá também, ó. Deixa eu ver pra vocês verem. Tá vendo? Tem um zíper aqui, ó. No bolso. Aí ela tem esse detalhe. E tem um cunho aqui embaixo. E atrás ela tem um bolso também. Essa aqui é onde? Tá de duas. Escolheu a cor. E aí. Essa aqui é uma cinza, uma mescla que eles falam, com detalhe preto. E a barra também tem. Tem um punho. Tem zíper do lado também. E aqui também. Ela é um moletom diferente. Dessa aqui eu nunca tinha visto. Mas é muito longa. Um. Um frio. E pedi três raquetas. Pedi duas azul. É quem tinha elas. De capô. Aí tem o... Aquele cordãozinho pra ajustar. Zíper na frente. E, ó. Essa aqui é uma G. Eu pedi, eu acho que duas G. Essa é a G ou a GG? Eu creio que essa é a GG. Bem quentinha ela. Aí GG. Dá pra vocês verem, né? GG essa aqui. Porque eu acho que eu pedi uma G também. É, eu pedi uma G e uma GG. Essa aqui é a GG. É até bom porque senão ia... Porque ele pediu uma jaqueta também. Senão ia dar uma GG pra ele achando que era a GG. Olha. Essa aqui é a GG. E essa daqui é a uma AG. É do mesmo modelo, entendeu? E bem quentinha o material dela. Tem o cunho também, ó. Na manga. E atrás é assim. É liso atrás. Bem quentinha ela. Tem o capô. Acho que dá pra ver, né? Ah, e tem bolsa aqui dos lados. Embaixo ela tem o lugar de enfiar as mãos. Só no travessa de um lado pro outro. Aí, ó. Tem um bolso de um lado e outro. E eu pedi dessa cor aqui. Essa aqui é cheirinha de uma bordô. E, ó. É do mesmo modelo. Só muda as estampas, entendeu? O mesmo material. É uma galera diferente. Tem um cunho. Pra combinar, acho que com a cor. É de zíper. Meu zíper é muito bom. Aí, ó. Essa aqui eu acho que ela é... Se eu não me engano, é de numeração grande. GG, se eu não acha. Ah, esse aqui não tem. Deixa eu dar uma olhada aqui por dentro. Pode ser que tá por dentro. Tem uma etiqueta aqui. GG. Acho que dá pra ver, né? É GG essa aqui. Dá pra ser unisex. Tem pessoas que vestem de tamanho maior, entendeu? Porque... Tanto faz pra homem, como pra mulher. Aí eu vou pedir no tamanho maior. Porque os outros que vai chegar amanhã... Eu pedi 15 peças que vai chegar amanhã. Os outros que vai chegar amanhã é só até o G. E eu não sei que tamanho que o G veste, entendeu? Tem de ver amanhã. Eu pedi 15 conjuntos. Esses aqui eu pedi só 12 peças. Que é peça separada. Não vem em conjunto, entendeu? Tem as calças. Só que as calças só tem ela no mescla. Preto e azul. Acho que é três cores de calça que tem, entendeu? Mas se quiser montar conjunto, monta também. Eu comprei porque é meu menino que queria. Aí eu comprei só essas aqui que eu vou deixar na loja. Um azul e esse daqui. E as bermudas. E o resto é pro meu rapaz. Porque assim, a gente vende pra família também, entendeu? Não é pequena a família que não paga também. Do mesmo jeitinho que eu vendo pro cliente, eu vendo pra família. Meu rapaz pediu, eu fiz pedido pra ele. Gente, é isso aí. Se vocês quiserem o contato, me chamam lá no Instagram da loja, entendeu? Hoje, como tá de noite, eu vou embora pra casa. Mas amanhã eu respondo pra todo mundo, tá? Gente, um beijão pra todo mundo. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva lá no canal, deixa lá seu like, compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o joinha também não, tá? Beijão pra todo mundo.